Falando de moda aqui na Louvre e hoje com muitas sugestões de presentes Eu tô aqui com a Mames, Natal já é semana que vem, mas ainda dá tempo de comprar os presentes? Claro, ainda dá tempo, é aquele momento mágico que a gente aproveita e presenteia aqueles que a gente ama e quer bem Porque o presente é uma maneira da gente exteriorizar aquilo que a gente sente E a Louvre tem sugestões muito, muito importantes para o Natal O masculino da Fórum está inteirinho com 50% de desconto Mas mais do que isso, como presente de Natal, é o seguinte, uma promoção fantástica A cada três polos, a polo masculina está com 50% de desconto Se você compra três polos ou mais, você tem em cima dos 50% mais 10% Olha que legal, gente, e aqui nós temos algumas sugestões de cores Essa, por exemplo, num tom de nude está linda Essa outra num tom de fende maravilhoso, num tecido diferente Todas saem pela metade do preço E aí, mais 10% de desconto Exatamente Olha, frisando que tem todas as cores, muitas cores E todos os tamanhos do P ao Extra GG Agora vamos falar de feminino E segue aqui algumas sugestões da Lança Perfume Que tênis lindo Muito bonito, assim como a bolsa também da Lança Perfume Olha, Lelinha, é um amor super bonita, levinha Os acessórios da Lança Perfume são muito lindos Olha só que sugestão de presente Eu ia amar ganhar uma bolsa dessa Ela é levinha E essa é daquelas... Sabe aquela bolsa pequena e grande? É o caso dessa Olha ela por dentro, gente É daquelas bolsas que cabe um monte Eu vou até tirar esses saquinhos pra você ver Cabe um monte de coisa dentro Mas as mulheres, Lelinha, também tem que ter uma promoção presente no feminino Então, a cada mil reais de compras Você ganha de presente De presente Essa carteira, olha Que é uma carteira da Coach Que está à venda na Luque Mas acima de mil reais Ela é um presente É uma carteira muito bonita Tá vendo, Lelinha, da Coach Essa é feminina E a masculina é essa aqui, olha Que vem como presente A carteira e o chaveiro Então, é um ótimo presente Que é um presente pra você Quando você faz compras acima de mil reais Então, é um presente pra quem presenteia Muitas e muitas dicas pra você presentear Lembrando que a Louvre está com horário especial de Natal Todos os dias, a partir das nove da manhã Até as dez da noite, de segunda a sexta E sábado e domingo, também tem horário especial? Também tem horário especial Aos sábados, das nove às dezoito horas E aos domingos, das dez às dezesseis horas Você vai encontrar o presente que você busca Para o outro e aquele presente pra você mesma Então, tudo isso você encontra aqui na Louvre Ribeirão Preto, na Rua João Penteado Esquina com a São José A Rua João Penteado O Enquivo de São José A Rua João Penteado Obrigado.